Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Nem de Prepósito, um podcast da Leroy Merlin. E o nosso objetivo é claro, queremos ao longo dos próximos episódios promover a sustentabilidade, mas de diferentes perspetivas e para isso eu vou estar à conversa com pessoas muito inspiradoras, pessoas muito especiais, que nos vão mostrar como podemos fazer do mundo um lugar mais positivo para se viver. E o que eu, Isabel Silva e a Leroy Merlin desejamos é que estas conversas sejam um meio para vos informar, que vos convide à reflexão, mas que também vos inspire para aquilo que deverá ser o nosso propósito maior, cuidar hoje do nosso planeta para não comprometer o amanhã. E acreditem que a Leroy Merlin está comprometida à séria em ajudar todos os portugueses a construírem uma melhor casa, no mundo melhor. Olhem, sabem que mais? Nem de propósito. Estas conversas vêm mesmo a calhar. Vamos a isso.